Música Showroom de orquídeas, viveiro de bonsais e plantas carnívoras. Todas essas belezas da nossa natureza você encontra no Orquidário da Tribo, um lugar cheio de curiosidades. Uma espécie de beleza exclusiva, a princesa do reino vegetal. Só mesmo quem a cultiva pode sintetizar esse amor singelo e intenso pela magia das orquídeas. Então quem vai nos falar um pouco sobre essa paixão, esse cuidado com as plantas, é o Emerson, aqui proprietário do Orquidário da Tribo. Tudo bem, Emerson? Tudo bem. Vamos conhecer então o teu espaço? Vamos lá. O Orquidário da Tribo atende os colecionadores da região desde 1999, buscando sempre espécies de orquídeas raras e exóticas do mundo todo. A preocupação é oferecer boas opções para presentes e todo o suporte necessário ao cultivo da espécie. No Orquidário, o visitante pode apreciar cerca de mil espécies em um acervo de quase 18 mil plantas, dentre elas, tipos bem interessantes. Emerson, a gente nota aqui algumas plantas que não têm vasos, né? Como que... o que a gente pode explicar quanto a isso? São plantas que chamamos de raízes aéreas. Esse é um gênero até que leva o nome de Aerides, Aerides odorata. São originárias a maioria da região de Laos, Borneu, Tailândia e Vietnã, regiões bem tropicais. E elas, mesmo tendo um ponto de fixação, elas sempre vão lançar muitas raízes no espaço. Elas não têm, como outras orquídeas, a prioridade de lançar as raízes dentro de algum substrato. É aérea mesmo. Plantas que podem ser cultivadas assim, sem vaso nenhum, é uma opção. E necessitam, por isso, de uma rega mais constante e uma adubação mais regrada. E nesse viveiro, onde estão as orquídeas aéreas, outro destaque. O xodó da criançada. As plantas carnívoras. A única que tem movimento, aquela bem tradicional, é a dionéia. É aquela que aparece nos desenhos animados. Ela é gigante. É aquela que as crianças vêm em busca de uma mega planta e realmente ela tem um centímetro e meio de armadilha. Todas as carnívoras são uma armadilha estática. Ela produz um líquido que tem um aroma que atrai o inseto. O inseto vem atrás desse aroma e, de alguma maneira, no caso dessa aqui, ele se afoga dentro dessa armadilha. Porque o líquido que tem ali, ela produz. Um líquido que ela mesmo produz para atrair e afogar. Afogou, morreu, está apodrecendo. A planta se aproveita dos sais minerais da putrefação do inseto. E as outras armadilhas têm. Algumas que são com gotículas pegajosas, que o inseto fica colado na armadilha. Tem algumas que são por entalamento. O inseto é uma folha, a armadilha é um funil. O inseto vai descendo atrás do aroma e acaba entalando. Também vai acabar apodrecendo. Mas tudo bem, crianças. Não é o tamanho que vão deixá-las menos interessantes. Por exemplo, vejam que curiosidade. A gente tem uma planta aqui, uma orquídea, que tem uma história muito interessante, né, Emerson? Qual que é a história dessa planta? Então, esse aqui é o Angraecum sesquipédale. É uma planta que é comentada na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Ela tem esse nectário que Darwin, por observação da planta, disse que teria que ter um inseto que conseguisse beber o néctar aqui no fundo do nectário. Mas não conseguiu comprovar, ver esse inseto. E 30 anos após a morte de Darwin, um outro biólogo voltou a Madagascar. E, em uma observação, numa noite, ele conseguiu encontrar uma mariposa noturna que tinha realmente uma língua de um comprimento que conseguia beber o néctar lá no fundo desse nectário. comprovando a teoria de Darwin, a evolução da espécie, para conseguir usufruir o que a natureza está oferecendo. Mas não são só os viveiros que encantam. A bela área verde e os jardins ornamentais são uma ótima opção para quem quer passear, fotografar ou simplesmente apreciar o que a natureza tem de mais delicado, como as pequenas árvores cultivadas em vasos ornamentais, os bonsais. Emerson, eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre essa cultura do bonsai, né? O que envolve, quais as técnicas, quais as plantas que podem ser manipuladas? Então, o bonsai tem, por tradição visual, assim, de ter conhecimento dos pinheiros asiáticos, né? Os cédulos asiáticos, que são os mais conhecidos e tidos como o verdadeiro bonsai. Na verdade, o bonsai é qualquer árvore plantada no vaso. Então, você tem uma variedade, uma gama muito grande de opções para se fazer o bonsai. Esse daqui também é um outro, seria o mais tradicional dos bonsais, que é o pinheiro negro. Esse aqui, bem trabalhado, são os que agregam muito valor. O valor não só associado ao trabalho e à idade, mas também é o que, às vezes, a planta oferece. Porque se o bonsai é cultivado dentro das regras a serem seguidas, um bonsai técnico, a planta vai ter que oferecer uma parte e o bonsaísta vai ter que fazer a outra parte. E, por exemplo, esse aqui tem quanto tempo? Esse aqui é um bonsai de pinheiro negro que está com 13 anos, já trabalhado. Aquele do lado ali tem um trabalho médio, uma idade aproximada, mas já não tem tanto trabalho. E temos aí um terceiro, uma terceira planta aqui atrás, que tem também a idade aproximada daqueles e que não teve praticamente nenhum trabalho. Então, aqui, com esses três plantas, você já consegue visualizar o que a gente quer dizer com o trabalho de bonsai, né? O visual, o aspecto que ele ganha quando está trabalhado e quando não tem nenhum trabalho. Agora, voltando às flores, o que será que mais encanta quem vem aqui pela primeira vez? Primeiramente, a variedade, as cores que a orquídea, que as diferentes orquídeas têm, a variedade bastante grande, que dá um ar, assim, de tranquilidade, beleza muito grande. É muito impressionante, assim, os diferentes tipos de orquídeas. Havia me recomendado que viesse aqui, né, conhecer, e hoje, com certeza, é a primeira visita. Outras virão, como diz certamente. Então, fica a dica para quem se interessou, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre orquídeas, bonsais, plantas carnívoras, vem até o Orquidário da Tribo. É um passeio que vale a pena. E você, o que está esperando? O Orquidário da Tribo fica no principal corredor turístico de Foz do Iguaçu, na Rodovia das Cataratas, 5799, na Vila Carimã. O telefone é o 4535296025. O Orquidário da Tribo está no principal corredor turístico de Foz do Iguaçu.